Fala aí galera do YouTube, beleza? Hoje eu vim trazer os primeiros testes do meu motor. Então nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre as diferenças, algumas diferenças básicas entre o motor window e o motor cap. E também os primeiros testes aqui com esse meu protótipo. Aqui eu tive uma mudança, eu estava fazendo teste com o sensor RAW, mas decidi pôr o sensor ótico aqui. Então a gente vai falar um pouquinho sobre eles e ver o resultado dos primeiros testes aí com o meu motor, beleza? Mas antes eu gostaria só de mandar um abraço para os meus amigos aí. Pessoal, um abraço para o Domingos Melo Ribeiro que compartilhou o projeto dele com a gente. Ficou show de bola seu projeto meu amigo, valeu. Um abraço para o nosso amigo Nilson. Um abraço para o nosso amigo Carlos Inácio que está aguardando o projeto do cap aí, vamos nessa. Um abraço para o Gilmar, Rodrigo Barbosa sempre me dando várias dicas, valeu Rodrigo. O Celton, sempre acompanhando a gente aí. Um abraço para o nosso amigo Roberto Silva, Elidio Macedo, o Wanderson Cordeiro, Magno Souza, Rogério Polenta, Master Fernando, Todd Sampietre e nosso amigo Leomar. Essa galera que comentou no último vídeo aí, valeu aí por ter comentado aí pessoal. Então vamos lá. Vamos lá, vou falar um pouquinho sobre o motor aqui. Eu fiz o teste com o sensor Hall, mas eu não consegui fazer ele funcionar muito bem, eu preciso fazer umas modificações. Então eu decidi testar ele com um sensor óptico, que é essa pecinha aí né. E essa pecinha plástica aqui, que faz o circuito abrir e fechar à medida que o eixo está rodando ok. Ela vai ativar e desativar o MOSFET. Bom, só um detalhe aí, para aqueles que estão interessados em mergulhar de vez na eletrônica, fazer um curso online, temos aí na descrição do vídeo um curso, onde você pode aprender do básico até o avançado na eletrônica. Ok? Se você comprar o curso por esse link, você vai estar ajudando o canal sem pagar nenhum centavo a mais na hora da compra no curso. Ok? Então para aquele que quer fazer um curso de eletrônica, está aí uma sugestão. Veja aí na descrição desse vídeo o link do curso de eletrônica. Quero começar a estudar o sensor óptico e o sensor RAW, como vocês já viram no outro vídeo lá. Então esse foi o circuito que eu montei aqui para fazer o teste, tá? Se você quiser tentar fazer isso aqui, você pode usar como referência esse circuito aqui, à medida que a gente for melhorando ele, eu vou publicando. Ok? Aqui eu vou usar uma bateria de carga, vou usar uma fonte de alimentação e uma bateria de carga. Mas se você não quiser usar a bateria, você pode colocar um capacitor aqui ó, tirar a bateria, colocar um capacitor de uns mil microfarads mais ou menos. O positivo vem aqui nesse diodo, o negativo vai lá no positivo da primária, igual o motor Bedini. E um resistor aí de uns 20K em paralelo aqui com ele, para descarregar esse capacitor aqui, certo? Se a gente não puser, pode queimar os componentes, o MOSFET. Mas enfim, eu usei o MOSFET 630A e aqui está a ligação do sensor óptico. Se você tiver interesse e quiser saber como fazer para testar o sensor óptico, eu também bolei um circuitinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu fiz esse circuitinho aqui, dá para ver um sensor ali, né? Esse LED vermelho aqui não tem nada a ver. Mas então, ele está alimentado por esse banco aqui. Esse circuito aqui é só um temporizador que não está sendo usado. Então, é uma bateria de lítio de 3,7 volts que está alimentando ali. E esse pedacinho de PVC aqui, olha só, fazendo funcionar o sensor, né? Então, se você quiser saber sobre esse circuitinho aqui, eu vou publicar também lá no outro canal, Eletrônica de Brinquedo, vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, para poder fazer o teste, entender como que funciona o sensor óptico, para a gente poder incorporar no nosso projeto, ok? Então, dá uma olhadinha aí também na descrição do vídeo, para saber melhor sobre como vai funcionar isso aqui, o sensor óptico. Bom pessoal, então, vamos usar um wattímetro aqui, só para ajudar a gente a ver, né? Aqui vai ser a bateria primária. Aqui, para quem não conhece, é o Yoshi, que não deixa a gente mentir nos resultados dos testes, ok? O circuito com o MOSFET, como eu mostrei aqui para vocês, quem tiver alguma dúvida pode olhar aí, e vamos pôr essa bateria para carregar, porque afinal de contas, existe energia radiante aqui. Ah, tem um neon também ali, aqui nessas duas pernas do MOSFET, uma para cada uma, né? Mas enfim, vamos lá. Aqui, pessoal, esse meu motor, está com fio AWG21, fio muito grosso, e eu dei 600 espiras, um fio só. 100 espiras, 200, 200 e 100, comecei a enrolar daqui para lá. Então, esse número de voltas não é um número bom, e eu vou explicar depois, nas diferenças do cap e do window aí, ok? Mas então, vamos ver como que vai se comportar o motor. Vamos lá, vou conectar aqui o fio, fiz todas as ligações, já vamos ligar. Nosso motor começa a ter um pequeno consumo do circuito, mas o motor ainda não gira, precisa dar um embalo nele. Então, está aí. Tive que achar a exposição certa do sensor ali. Aqui nós temos o consumo dele, 3 watts, mas ele está muito fraco, muito ruim. Lembrando que tem 3 watts de consumo, mas ele está carregando essa bateria aqui com aproximadamente, acredito eu, pelo menos 1,5 watt, eu não fiz as medições, certo? Mas é uma característica desses motores ressonantes, ter a energia radiante de retorno, que pode ser direcionada para carregar a bateria, ok? Bom, então, por que esse motor nosso ficou fraco? Provavelmente, acredito eu, que um dos motivos é que eu pus muitas voltas, 600 voltas. Vou falar sobre isso já já, sobre o número de voltas de um motor desse. Mas aqui também, eu cometi um erro na hora de fazer a estrutura, preciso dar uma melhoradinha, porque quando eu fui enrolar a bobina, ocorreu uma pressão dentro da carcaça aqui, que acho que segura um pouquinho os rolamentos. Provavelmente, se estivesse bem ajeitado, ele ia estar um pouquinho melhor do que isso, ia entrar em ressonância e ia gastar menos, tá certo? Mas então, por enquanto, está funcionando com o sensor óptico, 3 watts e meio, eu diria que ele deve estar gastando efetivamente uns 2 watts. O resto está voltando para aquela bateria, certo? Agora vamos falar então, sobre o número de voltas, deixa eu desligar aqui, sobre o número de voltas da bobina e as diferenças entre o motor window e o motor cap. Aqui é o seguinte, vamos falar um pouco do cap e do window. Eles são semelhantes, e eu sempre falo nos vídeos que é a mesma coisa, né? Por quê? Porque ele tem o mesmo princípio de ressonância, porque ele usa dois polos de imã, né? O polo norte e o polo sul, diferente do motor Bedine, que é um monopolo, né? Só o polo norte para fora. Então, a estrutura deles é parecida. E a bobina também, porque a bobina é enrolada em volta do eixo com os imãs, certo? Então, qual que é a diferença aqui? Bom, tirando que eles deram cada um um nome diferente, eu não sei quem inventou o quê, eu acho, na verdade, que os dois copiaram o Newman, né? Não sei quem deu o nome primeiro, quem montou o primeiro, enfim. Mas o cap, os projetos que tem por aí, tem alguns de baixa tensão, mas no geral é feito para usar na rede elétrica. Então, em 110 volts, ou 220, então ele usa muitas espiras, né? Duas mil espiras, por exemplo, um motor cap para 110 volts. Então, tem que ter um circuito próprio para trabalhar em 110 volts. Mas a diferença é que ele usa um único fio para passar energia e para acionar o motor. Só que o tempo de pulso tem que ser feito por um sensor Hall, controlado por um sensor Hall, ou por um sensor óptico, ou por um controle mecânico. Como assim? É uma chavinha aqui que quando o eixo está girando, determinada posição que tiver o eixo, ele liga o fio que sai do motor, por exemplo, com a bateria. Então, vai usar um interruptor aqui, mecânico, para ligar e desligar o motor. Ok? Com o circuito, a gente tem interruptores eletrônicos. Tanto com o sensor Hall, como com o sensor óptico, e transistores, ou MOSFET, a gente tem um interruptor eletrônico. E o fio que é usado, geralmente, é um fio mais fino. A WG28, por conta de serem muitas voltas. Já no motor Window, o John Bedini usava lá entre 12 a 24 volts, né? Então, é um motor para ser usado na faixa de 12 a 24 volts, mas vai até 36. Por causa dessa tensão bem mais baixa, do que essa, o número de espiras é menor. Nos testes que eu fiz lá, eu preferi usar em torno de 200 espiras. Então, entre 180 e 200 espiras, embora seja o eixo e os ímãs, né? Seja basicamente a mesma ideia, mas o número de voltas menor, por conta da tensão de alimentação do circuito. Qual que é a outra diferença grande? O Window tem, geralmente, dois fios. Uma bobina com dois fios, então uma bobina de 200 voltas, com dois fios. Por quê? Para que um desses fios faça o trigger, ou controle de pulso automático. Então, o motor Window não precisa ser ajustado, não precisa ser encontrado o ponto certo para ativar o sensor RAW, ou o sensor óptico, né? Esse aqui, ó, com o sensor óptico, tem que achar, tem que achar a posição certa. Encontrar a posição exata dessa palheta em relação ao eixo, para na hora que ele passar aqui, ativar o eletroímão, né? As bobinas, para que dê o pulso na hora certa, ok? Então, vamos dizer assim, que encontrar esse ponto é uma coisa mais chatinha, é um ponto importante e crítico desses motores com sensor óptico e sensor RAW. Já no motor Window, no motor Bedini, ou quem vai usar o motor Window, que usa o circuito do motor Bedini, por ele usar os dois filamentos, dois fios, esse controle é automático, então o motor gira, vamos dizer assim, ele encontra sozinho o ponto de trabalho, ok? Então, se torna, acaba se tornando um pouco mais simplificado. Nesse respeito, né? De achar o ponto certo de trabalho. Então, o que que eu fiz aqui? Eu enrolei muitas voltas, né? Então, 600 voltas, o motor ficou fraco. Para eu usar ele em 110, eu teria que dar mais voltas, que era a minha ideia primária, né? A minha ideia principal, aliás, era dar muito mais voltas. Mas, no fim, eu não tinha o fio mais fino, tive que usar o fio grosso, não coube as voltas que eu queria dar, que era em torno de 2 mil, por aí. Certo? Então, o que que eu resolvi fazer? Deixei as 600 voltas para testar, mas agora eu vou tirar, vou corrigir o problema nos rolamentos ali que eu tive, e vou enrolar menos espiras. Então, eu vou trabalhar aí em torno de 300, 200, para ver qual que vai ser o desempenho desse meu motor aqui. Certo? E aí, eu vou, naturalmente, cada vez que eu fizer as mudanças, eu vou compartilhando aí com vocês. Tá certo? Pessoal, a princípio, no meu projeto aqui, eu vou trabalhar em 12 volts. Ok? Eu gostaria de tentar reintroduzir a energia radiante de saída para o motor, mas eu não sei fazer isso. Então, por isso eu estou usando a bateria de carga. Se por acaso você souber como que a gente faz para usar a energia de saída, que é a energia radiante, para voltar ela para realimentar o sistema, se você tiver esse esquema e souber como fazer, manda aí para nós nos comentários aí, tá certo? Por favor, compartilha aí com a gente os esquemas ou o teu projeto. E se você estiver montando o projeto e tiver vídeos aí, coloca o link aí para a gente ver, coloca comentários aí na descrição com os links do seu vídeo, do seu projeto, com os vídeos, com as fotos do seu projeto, tá certo? E se você está interessado em trabalhar com esses motores, de repente, se o pessoal se animar, a gente poderia até tentar montar um grupo de WhatsApp para o pessoal trocar ideia sobre esses tipos de motores aí, tá certo? Para a gente poder trocar ideia sobre esses projetos e quem sabe aí construir motores com a melhor eficiência possível, tá certo? Bom, pessoal, era isso aí que eu gostaria de compartilhar, mostrar para vocês os meus testes. Espero que tenha sido de alguma ajuda aí e espero logo mais trazer um vídeo já com resultados mais conclusivos, com um motor mais bem feito, com resultados melhores e aí quando eu tiver eu vou passar um vídeo assim mais detalhado sobre o projeto, tá bom? Valeu, obrigado por ter assistido, um abraço e até o próximo vídeo. e aí e aí Obrigado.